A mesa diretora da Câmara Municipal de Presidente Vargas em sessão ordinária no fim de tarde de sexta-feira, 15 de maio, votou a prestação de contas do ex-prefeito Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, referente ao ano de 2009. Em um dia de casa cheia, a presidente da casa, a vereadora Sinete Barros, abriu os trabalhos onde dos nove vereadores, apenas sete compareceram. Lembramos a vossa excelência que atender o artigo 151 da Constituição Estadual somente por deliberação de dois textos dos membros desta Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer Tribunal de Contas. As contas foram rejeitadas por seis votos a favor do parecer e apesar da prestação de contas estar disponível há mais de dois meses, houve uma abstenção de uma vereadora. De acordo com Neuza Viana, a mesma precisaria de mais tempo para analisar os documentos. A prestação de conta hoje foi posta aí, então eu preciso analisar essa prestação de conta com isso que está aqui, com esse documento que está aqui, para ver se ele aderir de como não. Se o que está dizendo aqui está aí nessa prestação de conta, aí eu vou dar meu voto. Então eu gostaria de pedir a vossa excelência que eu pudesse analisar. A prestação de contas, que como de praxe, é analisada por técnicos do Tribunal de Contas do Estado, o TSE, para em seguida ser devolvida à Câmara de Vereadores do município, estava na Casa dos Parlamentares e à disposição da comunidade de Presidente Vargas. Vereadora, você sabe quantos dias a salão está nesta casa? Quantos dias... Agora, eu lhe pergunto, quantos dias está esse documento nesta casa? Eu caminhei para todos os vereadores a cópia, para mim, oito dias, quem pisa nessa Câmara? Você não sabe. E eu vou votar sua proposta no plenário, se os colegas vereadores aceitarem. Vereadora, em primeiro lugar, senhora Presidente, eu gostaria de ter mais respeito, quando você referir isso que eu não fiz nesta casa. Eu estou com um problema de saúde na minha família, com a minha mãe, eu gostaria que fosse respeitada. Vereadora, é o seguinte, não estou respeitando o momento nenhum com vossa excelência. Já que você estava doente, pronocolava um atestado nesta casa, o momento é porque eu estou a crescer com você. O momento é que você passou dois meses nesta casa e o que eu estou a morrer nesta casa. Minha filha, agora é bom, mandato. Mas a festa tem de agora, estive lá. Quando você pensou dois meses nesta casa, o que eu estou a morrer nesta casa. Por favor, né? Quando a gente quer, a gente faz isso. Então, vou ficar com os colegas vereadores e vou colocar o pedido da vereadora, que nesse momento, se você está sentado, pedido da vereadora Neuza. Se aposou, compre o pedido da vereadora Neuza. Sobordo. Vereador Flávio Neuza, por favor, se manifeste. Sobordo. Vereador Neuza, por favor. Vereador Júnior. Então, não foi aprovado o pedido da vereadora Neuza. De acordo com o artigo do Regimento Interno desta casa, nº 85, o processo de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Financiamento sobre a situação de conta, será submetido a uma única discussão, a votação. Por isso, está negado o pedido da vereadora Neuza. Uma vez que o parecer da comissão foi derrubado pelo transferente, aqui não está em votação, pode ser da comissão. Esse aqui, esse aqui. Vereador, você está bom ou contra? Eu, que eu sou a favor, enquanto eu quero analisar o documento. Eu lamento que a vereadora Neuza não tenha conhecimento do documento que encontra-se nesta casa. A lei diz que só para ficar apreciação na Câmara, a procuração tem 60 dias para observar a apreciação de conta. E a Câmara tem até 90 dias para votar. Nós estamos quase alcançando 90 dias. Então, está o caso da ter votação hoje. Eu lamento, eu fico triste de ver essa ditadura nesta casa. Por quê? Porque eu pedi o espaço para a presidente, porque ela foi à tribuna e mostrou lá um ofício que eu recebi, assinado por mim, que eu recebi o parecer do tribunal. Não essa defesa aqui. Essa defesa eu tive acesso hoje na minha mesa, colocada na minha mesa. Uma defesa de 15 páginas, que eu preciso ler, para que eu possa votar em algo e saber o que eu estou votando. Eu não posso votar em um documento a favor ou contra, sem eu saber o que eu estou votando. Então, eu lamento de ver o posicionamento da presidenta desta casa, dessa forma. De ela ir para ali e mostrar uma coisa que não é verdadeira e eu tentar mostrar o verdadeiro, ela não dá espaço. Dizer que não dá espaço para que eu mostrasse o documento verdadeiro aqui. Que ela realmente não me passou. Hoje foi que eu tive acesso aqui na minha mesa. O documento que ela mostrou ali é outro documento. Não esse aqui, dizendo que tinha me passado. E outra coisa, vocês estavam nesta casa, no dia que a prestação de conta da gestora deu a entrada, e a presidente foi muito clara, quando ela disse, vem aqui nesta mesa, que ela sentia muito, que ela como vereadora, ela não podia dar para nós, porque a assessoria jurídica dessa casa não tinha deixado ela dar a cópia da prestação de conta para a gente. A gente não ia ter direito a ter acesso à prestação de conta. Por quê? Não dependia dela, dependia da assessoria jurídica. Eu acredito que vocês estavam presentes e viram isso. Então, hoje, a controvérsia foi totalmente diferente. Então, o importante é você dizer uma coisa e manter o que você diz. Porque as pessoas, eles são inteligentes. Eles sabem quem vive oscilando. Quem está hoje de um lado, amanhã de outro, depois de outro, depois de outro. Não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe como age. A presidente realizou a votação nominal, onde os parlamentares tinham a oportunidade de votar e justificar seus votos. Meu voto é a favor do parecer do tribunal. Porque ele é o órgão competente para julgar as contas. Se ele julgou reprovada, eu vou acompanhar o parecer do tribunal. Então, eu vou ficar com o parecer, vou ficar a favor do parecer do tribunal de conta. Eu vou votar a favor do parecer do tribunal de conta. Eu vou votar a favor do parecer do tribunal de contas. Meu voto é a favor do parecer do tribunal de conta do Estado de Maranhão. Meu voto é a favor do tribunal de contas. Eu votei a favor do parecer do tribunal de contas, porque é o órgão competente para julgar as contas. Se ele julgou que estava errada, como que nós vereadores podemos votar a favor? Sabemos que lá, na profissão de conta, como foi apresentada aqui, tinha várias irregularidades. Então, nós não podemos votar em uma coisa que temos certeza que está errada. Então, de forma alguma, eu como vereadora, posso fazer isso. Então, eu fiz mais do que meu dever como parlamentar nesta casa. Consta na casa a presença de sete vereadores. Dos sete vereadores, o parecer do tribunal de conta obteve seis votos favoráveis ao parecer do tribunal de conta e uma abstenção da vereadora Neuza, que não votou nem a favor e nem contra o parecer. Então, coloca-se na ata a abstenção da votação do voto da vereadora Neuza. Se eu tivesse tido acesso a isso aqui antes, eu teria analisado e teria chegado a uma conclusão. Não cheguei à conclusão porque eu não tive acesso aqui para ler. É essa defesa que eu não li. Hoje que eu tive acesso para comparar o que está aqui com o que está na presença de conta. Então, por esse motivo, eu não me posicionei e pedi que me desse prazo para que eu pudesse analisar. Então, não foi cedido. Infelizmente, não foi possível eu analisar o documento.